Olá, eu sou Isabel Moraes e este é o projeto Flamenco para todos. Vamos de técnica ter sapateado Flamenco. Peso na esquerda. Para isso, gente, tem que estar tudo encaixadinho, joelho dobrado, tá? Glúteos contraídos, abdômen na posição e joelhinho na posição demi-plim. Jovelo dobrado. Então, vamos lá. E levanta, acompanha, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Transferindo o meu peso. Meu peso está na perna direita agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos alternar? E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, um, e, dois, e, três, cinco, cinco, seis, sete, oito. Agora, bora? Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Transferindo o meu pezinho. Pela direita. Um, dois, três. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos alternar? E, direita. Esquerda. Direita. Cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De frente agora. Pesa a perna esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Transfira o meu peso. Pesa a perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos alternar? E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, por hoje é só. Se você quiser... Ah, assiste, gostou? Se inscreve no meu canal, curta, compartilhe, comente meus vídeos. E ative as notificações no sininho. E se você quiser acompanhar o meu trabalho, tem duas maneiras. Tem a plataforma Apoie-se. E o número da minha conta, ambos na descrição do vídeo. E não tem mínimo, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Então, um grande beijo para todos. Até a próxima aula. E fiquem todos com Deus.